Aqui é Moçambique E com uma embaixada na Rússia Temos embaixada lá na Rússia E com uma embaixada na Rússia Apanhamos uma embaixada na Rússia aqui Moçambique Chegamos naquele lugar A bilhão vai ter 30 por 40 Pode ser um terreno de 30 por 40 Mas não quase vai aqui Mas se construíram aí E este lugar Embaixada na Rússia Vamos colocar uma banhão na Rússia E um soldado na Rússia E um policial na Rússia E um embaixador E põe o embaixador ali E depois coloca o livro da lei Não importa o plano de chagana Não importa o plano de chagana Não importa o plano de chagana Pode andar pelo muro da Rússia Mas não basta bater a porta Embaixada na Rússia E o embaixador da Rússia Agora não me sabe Você já não está em sabido Você já entrou na Rússia Eu quero ouvir a palavra Que é a língua de chagana É a língua da Rússia É a língua da Rússia Ao entrar naquele lugar Você tem que escutar a lei da Rússia Você pode olhar para eles Você pode olhar para eles Mas você lembra que neste lugar onde você está Vai quem é o sabigo Vai quem é o sabigo Não importa quem é o sabigo Não importa se é o sabigo Mas não tem embaixador da Rússia É a língua 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 da Rússia É o vestido como russos Eles falam como russos Eles falam como russos Eles falam como russos E eles pensam como russos Porque é Embaixada da Rússia A Bíblia nos dias Os cristãos São embaixadores dos céus Porque são embaixadores dos céus É o dedo do coração do homem Aquele que recebeu o Espírito Santo É o embaixado dos céus Sendo esse embaixado dos céus Você tem que saber de alguma coisa Sendo você uma embaixada Quando é o embaixador Tem que ver o embaixador Quando é o embaixador Você é o embaixador E dentro de ter uma embaixada E aí há a lei dos céus Então cuide de um sumo de atinos A anjos dos céus Que controla aquela alma Não importa o forma que Não importa onde você anda Mesmo a não caralho com o acidente Mesmo a não caralho com problemas Os soldados celestiais Eles tentam proteger Daquela embaixada E as pessoas com você Viva a palavra de Deus Quando o diabo se irá Vê aquela mulher Viva a palavra de Deus E respeite o seu marido Não caralho do seu marido Não fofaga o seu marido Respeite o seu marido Respeite os irmãos E aquela mulher Todas aquelas mulheres Vamos aprender Cristiana A vida cristiana Vamos fazer uma batida No dia que vai subir chapa O cara vai cair O cara vai cair Mas o diabo esquece Ali é a embaixada de Atilo Ali é a embaixada dos céus Não fale nada de Rússia Assim como Rússia Que proteja a embaixada deles E os céus E os céus Atege os céus Estando aqui na terra E para a embaixada de Atilo Dê a lei dos céus E pense como os celestiais Anda como os celestiais Viva como os celestiais Nós vimos para uma das coisas Da maneira como vocês vivem Da maneira como vocês falam Da maneira como vocês vivem Até as pessoas do mundo Ainda vai me se fudar Aqueles são malucos E chegado um dia O irmão disse Deixa-me voltar um pouco ao mundo Eu não vejo mais valores Nada mudou na minha vida Desde eu começar a usar essas as donas E o meu cabelo longo Sendo homem não uso canções Só estou apagando as ilusões Já não roda para o futuro Já não roda para as novelas do futuro Mas nada muda Agora uma mina Meu irmão Diabo não pode fingir Jeová lembrou o programa Ele esqueceu Não tem que esquecer Diabo tem o tempo Defino de fé de nadar Mas há um dia Que Jeová vai me levar O Santo do manhã Que Jeová me levar de novo E um dia Jeová me levar é um estatalista E um dia Liturgado que Ana Um dia Se eles workmнов a fazer 전avá Um dia que o pai do ron Yeah o de O cara pra pedra achando alguma coisa que acontece aquele que a igreja podia entender O né って E nós temos no livro de Gênesis que Deus disse e pois o arco-íris e nós sabemos que o arco-íris o arco-íris podemos desenhar desta maneira Mas o arco-íris não podia ficar assim Nós sabemos disso Que o arco-íris não podia ficar assim Mas sempre o arco-íris Quando eu apareço, apareço dessa maneira Agora, o arco-íris Jeová E ele disse Quando eu quero encher a terra pelo dilúvio Quando começaram a aparecer o arco-íris Jeová disse Aqui é de lembrar E o arco-íris Isso é um lembrete de Deus Esse arco-íris Esse é um lembrete de Deus Nós vamos parecer arco-íris Não sai do modo contrário Mas o arco-íris O arco-íris aparece dessa maneira O arco-íris Pode aparecer dessa maneira E ao vermos Ele disse que o arco-íris E nós dissemos que o arco-íris E a chuva vai parar Já acabou a chuva O arco-íris Não aparece para parar a chuva Mas aparece para lembrar a Deus Agora, as duas vezes que ela tem a cor O Deus que não nos esquece Serão o arco-íris Mas o arco-íris E para o arco-íris Os arco-íris Mas por que isso tem que levar Não acontece É ele que falou Se é um dos arco-íris Que povo lembra Então tipo de rético O arco-íris Olha para as cores do arco-íris Quem dá o arco-íris Há sete cores E há sete o arco-íris Esses sete cores Que mudaram de receita da igreja A hora de 7 anos da igreja Agora E agora? Você pode beber um tipo de dacione Deve ser pelo seu sabedoria Você é efetivo E ele sabia Que está possível maniando Que um dia Você estava no coração Que não ia ter um governo de convidência Mas você era na igreja Você era na igreja E você era na igreja E você não faz isso E nós fazemos que se inscreva E não é uma cena E é uma pena Vem digno Quem é digno Não é um saco Para que Não concorda em quem não sabe Pode haver problema aqui na terra Se haver fome aqui na terra Se haver fome aqui na terra Se haver fome aqui na terra Se haver corrupção aqui no mundo Se haver abominação aqui na terra 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 Se aparecer da maneira contrária. Mas mostra a exatação. Podemos voltar para aqueles picos. Cada um de nós que conhece aqueles picos. Quando sai, bronta flores. Sai e olha para cima. Mas quando tira um pouco aquele pico. E olha para baixo. Mas quando aquele pico. Isso não é formamento. Começa a sair daqueles dois picos. Podar de novo. E roda para cima. O propósito do pico. É de se saltar. Me nega. E você. E eu vou te ficar. Mara. Quanto latino. Representa a igreja. Representa a igreja. Aparece como aquele pico. Ajoa de goma. Ajoa de goma. Ajoa de goma de chaco. Mostrando que. Existe humildade. E o céu lembrar a Deus. Não pode aparecer fome. Vai aparecer da maneira contrária. E o Sobio. Seu nome. O Jeová. Que o dedo é quem apurece. Lembre do livro de Gênesis. O dedo é que o Senhor conectado. E disponha a reforma. E eu tenho que levar. Veja aquelas nuvens. Veja como está na beira. Que está cheia de água. Em que você não olhar para Deus. O alto índio não pode fazer assim. O alto índio não pode fazer assim. Mas quando o alto índio aparecer. E a noiva, Senhor Jesus Cristo Aumida para baixo Começa a dobrar E o orando Oh Senhor Tenha misericórdia Já estamos a morrer Já não há casamento Já não há emprego Mas está cheio de condição Os homens já não vestem Os homens já vêm por causa de outro homens Vocês já estão legalizados A muda das igrejas O arco-íris A mesa, a dobrar a flora Oh Senhor Jesus Cristo O que acontece aqui no mundo já é difícil E aí A gente vai ouvir Não pode aparecer aquela nuvem negra Não pode aparecer qualquer coisa Não pode aparecer qualquer coisa Mas enquanto latino E o atuíris E o atuíris Que vai lembrar a Deus Então vamos a quanto? Irmãos Pedro, Alijê E Pedro estava na hora Alijê Também era na cena E o Herodes estava feliz A Jair e o Jacob não podem errar Matou o Jacob Agostaria E diz também Não pode aparecer Assim que vocês gostaram Hoje Há um homem Aga Ele não estudou Ele só vai assinar o seu nome Ele é ignorado E é muito ignorado Mas quem tem que colocar um ensaio Escorro Mas ninguém tem que colocar um ensaio Escorro Mas não tem que colocar um ensaio Escorro E ele negou Mas hoje A um sábio Seu entupro Está convertendo o mundo para o céu E o mundo vai ter que acabar E o sábio A um dos que ele leva para o céu A gente vai ter levado ao céu E o povo no morro Estava cheio de pessoas Conseguindo sair E o cabelo é o Macapé E ele já começou a vestir O cara do Pedro A gente vai mexer com o povo no morro Ah, ele estava cheio de mestres Todo esse mundo Olha o cabelo E ele converteu Saber o senhor Não tem que ter que me ele Eu estou peirado Por aquela terra Caia Eu quero matá-lo Mas não joga Mas lembra que Embaixador aqui Ele é embaixador Diz dos céus Calma, calma, Pedro E pegou o Pedro Abou E vem Pedro Está aqui, Pedro Não tem quatro amical Vocês devem agradecer em quatro grupos Então, em cada grupo Havia quatro homicídios Em cada grupo havia quatro soldados Além do grana E salia pedreira Lá no fim Onde estava Pedro Estava amarrado Estava amarrado Amarrado também nos pés E ali estava bem protegido Depois da Páscoa E da humana ainda há sacrifício Aí ele saiu fazer o sacrifício Para a hostilha Mas você sabia De quando viveu a palavra Depois não vai levar Nem a catimitória das coisas Aí você verá A graça de Deus Você vai ver a eleição de Deus Calma em qual? Em todo momento Jeová esquece Mas a coxa é programa Mas ele esquece pelo programa Porque se ele não coloca programa Aquele coxa Não podia esquecer Porque ele é interno Só para a coxa Para ele esquecer Vem cá, vega, programa Vem cá, vega, programa Vem cá, vega 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 Toda se a bebida Eu não temer nada Tudo bem Eu não temer nada Lutar Jesus, Cristo Venha... E faz as obras Tê Pedro a cornoir E Pedro estava na sede Então vai ser aquele qual Todos estavam felizes Amanhã vamos matar aí E o anjo de Deus apareceu e acordou ao Pedro e quando Pedro desperdou e o anjo falou A impressa com a nefada do Senhor, não sei o que ele fez, mas não ouviu a voz do anjo que mandou para os quadros soldados Será que esses não vão votar? O apontar todos aqueles soldados, os soldados estavam todos na casinha porque Jeová já lembrou uma coisa está acontecendo mas pode começar a acontecer há uma luz que vem Jeová já lembrou e então o anjo disse toma o seu casaco e levar o seu e me seguir e me dupe pedra de luca os quatro pedra de luca os quatro soldados estava adormecido como um pocos porque quando Deus lembrou os Deus me livre e está adormecido porque quando Deus abencarnava e chegou a segunda porta os quatro soldados estava adormecido como um moto o portão o portão e abri por si mesmo quando a Nara encontra os últimos no grande portão e não saia do portão e eles abri por si mesmo porque o Tuga vai pegar programa para coca ele fez programa para o seu mas depois que o seu ele vai lembrar Jeová quando Pedro saiu da ele e o anjo e o anjo mas o que nos diz a Bíblia? ele nos diz que quando Pedro estava na cela a igreja estava agora qual a igreja que orava é o anjo celeste amém bravo do seu servo Pedro isso é obra da igreja você pensa que o homossexualismo que está neste mundo você pode eliminar o meu falar por exemplo você pode entrar no chão e ver uma mulher está bem pintada talvez com saídas se você falar para ela e essa pessoa de saídas não não encha só de mexas e sim para ele você demonstra que está bem mas mas o filho de Deus não faz isso espera as palavras não não lembra um dia não estava em um lugar a descansar no restaurante estava uma mulher aí estava a beber com um soldado ainda um lugar ele pensou dentro do coração dele mas senhor será que a minha é Rebeca e cresceu e ver toda a sua cidade que aconteceu Deus não elimina toda essa quando ele pensava assim e viu uma mudança e viu uma visão e o mundo começou a mudar e viu os pecados dos homens e o sangue do Senhor Jesus Cristo e o Senhor tirava o sangue e o Senhor tirava o sangue e ele explicava e ele organisations dentro daquela visão ele pensou que a pior e corria para o Senhor e o Senhor e o Senhor perdão a ele e o Senhor levou a ele e o Senhor levou a ele e pôs-me o seu sangue e o Senhor e o Senhor mentira e os pecados dela censaram e ele se alegrou e eu te perdi hoje Mas vamos avanizar, né? Você está preso de estar a gente a julgar aí Ele é em quase ele que eu vou acordar A visão é humilha A visão é humilha Ele não pensou... Foi direta que eu vou fazer Bom dia Como está a irmã? E a mulher diz que estou bem Mas minha irmã A vida que você vive A linha está conhecida Não vai te levar a ninguém Jesus, mulher que está interna E aquela mulher olhou para ele Eu fui cristão há muito tempo Mas o que é que você te tirou disso? Eu cresci numa família cristã Até apanhar esta mãe fluência Será que Jesus pode me receber? Ele vai te receber Ele vai te receber E aquela mulher se convenceu Poucas palavras Ele vai receber o Senhor Jesus Cristo Aquele ego ganha a alma O caminho dele Eu errei